Você não quis me ouvir, você não quis saber, nos fez no meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu bem, o novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, um sonho que espanhei e faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é sábio demais. Que pena, que pena amor, que pena, que pena amor. Por estar sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, um sonho que espanhei, isso não te faz. Fora a minha ilusão, a louca paixão, é sábio demais. Que pena, que pena amor.